A nossa região, uma empresária de 50 anos, que foi morta a tiros, de forma covarde, brutal, em uma emboscada que foi planejada por duas pessoas que diziam que a amava, o ex-marido e o ex-enteado. O Tiago Silva está aqui com a gente, um ano desse crime, nós fizemos o acompanhamento de tudo isso aqui, uma situação que, como nós falamos, chocou a comunidade, toda a nossa região, e que nós voltamos com novidade, né Tiago? Pois é, Valdinei, a Rosélia e o José Dirceu foram casados por mais de 30 anos. Desse relacionamento tiveram três filhos, construíram uma família, pessoas humildes que batalharam, que venceram na vida, construíram inclusive um comércio em Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba, mas em determinado momento do relacionamento a coisa não andou bem, a Rosélia pediu a separação, pediu o divórcio, e aí ela foi assassinada pelo homem com quem compartilhou uma vida por mais de 30 anos. E o pior, este homem esteve no velório, chorou, ajudou a carregar o caixão, e hoje a família resolveu quebrar o silêncio e falar pela primeira vez. As filhas que perderam, não só a mãe, porque a mãe infelizmente foi assassinada, mas que perderam o pai também, que está preso e deve ser condenado, deve ser julgado ainda neste ano. Essa história completa você acompanha a partir de agora, aqui no Balanço Geral, veja. A confeitaria sempre foi o sonho da Rosélia. Tudo vinha bem até o dia que ela resolveu pedir o divórcio. Sua mãe, ela conhece um outro rapaz? Conhece. E até então ela falava pra nós que era amigo dela. Mas nós já desconfiávamos que tinha algo a mais. E o Sr. José Dirceu, ele falava, ele comentava alguma coisa? Nos últimos dias ele estava assim, desesperado pra reatar, ele mandava chocolate aqui pra ela. Então a gente sempre saía em restaurantes, parques, tudo. E daí, nos últimos dias ele estava começando a ir com a gente. E a gente via que era forçado porque ele não gostava. Meu pai sempre gostou de ficar em casa. E daí, nos últimos dias, ele estava indo com a gente. Nesta segunda-feira, completou um ano que Rosélia foi assassinada. O autor do crime foi o ex-marido José Dirceu Caldas, que planejou a morte da comerciante, junto com o filho mais velho, o Jônatas Caldas, de 36 anos, enteado de Rosélia. Imagens de câmeras de segurança flagraram Jônatas atirando na madrasta. Rosélia ainda tentou correr, mas foi atingida nas costas e na cabeça. Ele fez isso, a gente não sabe o porquê, né? Uma coisa que dominou a cabeça dele, a raiva, a ira. Rosélia e José Dirceu tiveram três filhos. Ficaram juntos por mais de 30 anos. Com muito suor, construíram uma família. Ela, diarista, ele, caminhoneiro. Rosélia era determinada e vendendo tapioca nas ruas em Araucária, que ela ganhou dinheiro. Abriu um café e uma hamburgueria com os filhos. A gente tenta seguir em frente, né? Porque eu vim com a ideia da hamburgueria. Eu trabalhava com o meu pai, mas ela sempre lá junto também, ajudando em tudo. E a hamburgueria, desde 2021, a gente tem. E os dois sempre do meu lado. E agora eu tenho que seguir sozinha, né? Com a hamburgueria. Tenho os meus irmãos que me ajudam também, sempre que preciso. Mas é difícil, porque ela sempre que me ajudava, né? E o meu pai também ali, sempre do lado, correndo com tudo também. Sempre tive os dois, né? Então, e agora perder os dois também é muito difícil. O casamento passou por problemas. E Rosélia resolveu pedir a separação. Inconformado, José Dirceu matou a ex-companheira. Alguém que não aceita ou não como resposta, né? O fim do relacionamento e que culminou, infelizmente, em um feminicídio de grande repercussão, né? Após o crime, José Dirceu foi ao velório. Recebeu o conforto da família. Porém, o sofrimento das filhas aumentou em saber que o pai e o irmão estavam por trás do assassinato. No outro dia, ele estava ali junto com a gente. Nós fomos na funerária escolher caixão e ele sempre do nosso lado. Você conseguiu perdoar o seu pai? Você falou com ele depois do que aconteceu? O único dia que eu vi ele foi no julgamento, né? Foi o único dia. Não sei muito o que pensar dele, na verdade. Acho que perdoar a gente perdoa para poder seguir. Mas é difícil. Já a minha próxima vez que eu for ver ele, eu já não sei como vai ser. É difícil. Ainda mais vendo que é ele e ele mentindo na nossa cara, falando que não é, que ele jamais faria isso. É mais difícil ainda, né? Porque ele sempre ensinou a gente a ser verdadeiro. Depois de um ano, a família resolveu quebrar o silêncio. E hoje as filhas lutam para que mulheres denunciem maridos violentos. Encorajam outras vítimas a buscarem seus direitos. Nós abraçamos a causa e sempre que eu converso, porque aqui sempre vem muitas clientes e a gente cria um vínculo. Então, a gente cria amizades, né? Sempre que alguém vem falar para mim, eu aconselho tudo para elas não se calarem, não aceitarem menos. Para elas lutarem, para elas serem independentes, fortes. Porque Deus o livre chegar no feminicídio, isso é muito doloroso. José Dirceu e o filho Jônatas seguem presos. Devem ser julgados ainda neste ano. Esperamos que até o final do ano agora tenhamos o julgamento e que eles sejam condenados com uma pena aí, no mínimo, no mínimo de 30 anos. Essa é a nossa expectativa. Na confeitaria está tudo do jeito que Rosélia sonhou. Uma foto dela na entrada do comércio, para lembrar que as pessoas não podem desistir dos seus sonhos. E agora a família vai buscar justiça. A justiça está sendo feita. Faz um ano que eles estão lá, né? Vai fazer um ano que eles estão lá presos, pagando, no pior lugar que você possa imaginar, né? Então, eles estão lá pagando. Então, eu não posso julgar. Graças a Deus a justiça está sendo feita e eu preciso liberar o perdão para eu poder seguir a minha vida. É isso, Valdinei. É um caso que chamou a atenção aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A família tenta se reconstruir da pior maneira possível. As filhas tocam o que a Rosália queria, o que a Rosélia esperava. Era o sonho dela de vender tapioca e chegar a uma confeitaria. Só que, infelizmente, as meninas, as filhas da Rosélia e do seu José Dirceu não têm mais a mãe que morreu. Não têm mais o pai que está preso. Mas elas levantam a bandeira da luta contra o feminicídio. De que mulheres que estão sofrendo, que procurem os seus direitos. De mulheres que sofrem um casamento tóxico, que procurem ajuda para que não chegue ao caso que a gente está falando agora. De uma mulher cheia de planos, de uma vida para frente, mas que, infelizmente, foi morta pelo companheiro com quem dividiu um lar por mais de 30 anos. Valdinei. Obrigado, Tiago, pela participação aqui. Márcia acompanhou de perto essa história também, acabou de ver a reportagem. Chama atenção o estado emocional das filhas agora também, né? Porque, além de lidar com a ausência física da mãe, sabem que o pai está ausente fisicamente de forma temporária, porque está recluso. Mas ainda trazem esse sentimento que tinham pelo pai. Uma delas falando, o nosso pai sempre nos ensinou a sermos verdadeiros. E há uma surpresa muito grande quando o pai diz que não, que não foi ele, que participa de todo o processo ali também, enfim, da administração no pós-crime que aconteceu ali com a Rosélia. Valdinei, é exatamente isso que esses criminosos feminicidas não pensam. Nas demais situações. Eles pensam, sim, que eles precisam resolver o problema do egoísmo deles. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. É só isso que eles pensam. Mas não pensam nesses filhos que vão ter que sobreviver a isso. A perda da mãe e a perda do pai. Que relacionamento eles vão conseguir ter com esse pai, sabendo que ele é o autor da morte da mãe. E, nesse caso, além dele, o próprio irmão delas, né? O enteado da Rosélia, que também participou ativamente do crime. Então, essa situação fica muito mais pesada quando você pensa por esse aspecto. Pelo aspecto de o que acontece com esses filhos quando eles ficam depois. Claro, eu entendo perfeitamente o perdão, quando ela fala da perdão, é dela se libertar disso. Para que não fique remoendo essa condição de ódio. Mas está fazendo o que tem que ser feito. Ver que isso realmente... Se chegou ao feminicídio. Por quê? Porque você resolveu perdoar, levar adiante mais um pouquinho. Não é tão grave assim. Aconteceu o que aconteceu. E sim, falar com outras mulheres sobre esses efeitos. Se não pensa em se livrar desse criminoso, ou fazer alguma coisa por você, pense nos seus filhos que vão ter que sobreviver à sua ausência e a ter um pai criminoso. Isso. Obrigado, Márcia. Vamos aliviar um pouquinho? Trazer a dona Tarsila? Ela tem outro recado para você.